O circo pega o fogo, o palhaço deu sinal A cor da minha gente e a bandeira nasceu Alô, Brasil Brasil, se mexeu, saiu A mamãe morreu Bicha, que horror A mamãe, viada Gente, estamos começando essa matéria em clima de... FESTA! Só que você era palhaço, o circo, brincadeira A bicha tem que sempre estragar o clima da felicidade da venda A pessoa fala festa, porque é festa, minha gente Sempre é uma festa junto com meus companheiros de trabalho Aham Tão boazinha Pois é, meus amores, estamos aqui no Le Cirque Amar Esse espetáculo maravilhoso que percorre o mundo E hoje, agora está passando a temporada no Brasil No Brasil, em boa viagem, no Pina, no Recife É a mesma coisa, amor, no Brasil, Recife, boa viagem Essa bicha está me irritando, viado Essa bicha vem pra estragar o que a gente programa na matéria, viado Eu quero primeiro entender que... OEPA! Eu vim no clima, né? Porque o circo é francês, né? Não! Você veio no clima de palhaço Não, 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 eu vim no clima, eu sou uma pessoa francesa, entendeu? E eu hablo francês Bonjour! Bonjour, you! Sai do bonjour É isso aí! Então, como nós sabemos, nós já somos contratados no programa, né? E a pessoa está em fase de experiência pra ser contratada É a nossa estagiária É a nossa estagiária E como a gente sabe, estagiário... Só se ferra Estagiário, ó, se ferra Porém, estagiário tem uma função muito grande, não é verdade? Qual é a função do estagiário, viado? Principal função Ter sacaneado Estagiar Essa bicha está me irritando A gente trouxe a bicha pro circo Pra ver o que hoje é um Coisa pra Macho Coisa pra... Macho Solta aí aquela vinheta, vai Isso é Coisa pra... Macho Pois é, hoje é Coisa pra Macho E eu trouxe ela que é símbolo Símbolo da masculinidade Isso aqui é só um hobby Como é que fala? Homem que gosta de se depilar Que gosta de fazer as coisas Como é que fala? Viado É outro nome que fala Homossado Não, é homossex Não, como é homossex É gay mesmo É viado É isso mesmo Pois é, nós trouxemos ela Pra mostrar como é ser macho Dentro de um circo Então vamos entrar com o no 5 agora E vamos bem circo hoje, ó Eu vim com Coisa de Super Herói Umas Coisa bem circo hoje No Na sua cabeça, viu? Já está estragando a matéria Vamos entrar, vamos Olá! 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 Olá, bem-vindos! 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 Olá, bem-vindos! Olá, bem-vindos! Como é seu nome? Olá, bem-vindos! Olá, bem-vindos! Eu estou vendo para este velho Que estudiando a matéria E eu não, não Meu amigo, não Por que? Eu não estou entendendo Nós temos um tradutor espanhol No nosso programa Nido Balboque Ele vai mudar com vocês Para nós entrarmos dentro de seu recinto Do circo Para elaborar a matéria sobre os filhos E falar as coisas, sim? Um dicionário, por favor Não compreendi nada Não compreendi nada Palazzo Bem-vindos ao circo Vamos entrar, chicos Ele não deu pra lá, tá vendo? Só foi eu chegar perto da nossa Como é que você fala Gosto em tua língua? Não me gusta Então Me gusta Está suja aqui Está suja aqui Olá Olá, olá Olá Hum, não sei nada, men Como é esse teu nome? Meu nome é Víctor Cáceres Víctor 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 Víceğ Estava com mim Víctor 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 Safado Rax Víctor Que odeio Oh, oh, oh Mira, 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 mira Mira Tu és del circo O circo estáis aqui em Pernambuco Si Si, eu sou del circo Que está em Pernambuco Vocês estão aqui no Pina, não é isso? Estamos em Pina. No Pina. Ao lado da Playa de Pina. Do ladinho do Praia da Pina. Vem aqui no buraco da véia. Vem aqui no buraco da véia. Vem aqui no buraco da véia. Você já chega no circo, porque você pode ver esse tipo de coisa aqui no circo. Coisa que... Meu Deus do céu. Jun, olha. Meu irmão. Vocês são irmãos? Sim, irmãos. Irmãos, sim. Cunhada, tudo bem, cunhada. Cunhada, tudo bem, cunhada. Olha, vocês fazem o que no circo? Como? Trapecio. Trapecista. Vocês são casados? Vocês têm namorado? Vocês têm namorado? Casado. Eu sou solteiro. Oi? Oi? Solteiro? Solteiro. Sem compromisso. Quando tu vai pra outros estados, outros países, tu costuma pegar meninas do local? Sim, sim. Tu sabe que eu sou a menina mais cobiçada aqui de Pernambuco? Sim, ela é isso. Te interessas? Te interessas? Te interessas? Mais ou menos. Tu acha que o nosso amigo, ele consegue fazer trapézio? Não. Quero fazer trapézio? Sim. Não é problema. Aguenta ele. Sim, se pode. Ih, mentira! Céu, as motos. O que é aquilo? Ai, meu Deus. Aí tá na rede. O Globo da Morte. Sim. Eu não tô entendendo essas motos aí. Também eu não tô entendendo nada dessas motos ainda, viu? Aham. Fica aí rapidinho, Leon. Ele, ele, a gente é já antigo no programa. A gente trabalha lá três anos lá. Três anos no programa. Entrando agora. Ele é estagiário. Ai, hoje a gente quer aprontar com ele, entendeu? Quer botar ele dentro do Globo da Morte. Ele se vai entrar dentro do Globo da Morte? É. Só que a gente... Ele... É valiente? Não. Ele é viado. Ele vai entrar? Sim, vai. Vai. Ele vai ter que entrar. Que isso é um teste pra ele ser contratado. Não tem problema. Ai, que... A gente... Nós estamos... Vocês... Estamos fazendo vários testes. Pra ver se ele vai ser... Ustere contratado. Então nós temos que fazer... Esse é o primeiro chá-chá. Ah? Sabe o que... Primeiro? Chá-chá. Se o querem contratar, vamos a ver que sabe fazer. Que pode fazer. Se pode ser o trapecio. Pode ser o Globo da Morte. Eu gosto da palavra Morte. Que... Que saltam. Prestei. Não, Morte. Vamos na Morte. 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 Se ele não morreu, então... Ele só tem vida. É certo. Fica com essa... Então quem mora? Leva a gente lá. Vamos. Amiga! Vem cá, amiga! Tá fazendo o que aí? Tá dando um telefone a ele? Obrigado. Sei não. Mas o circo... O circo não deixou de contratar animal? Estamos contratando ele, Laura. Não, no circo não tem mais animal. Ele tá fazendo... Ele tá contratando... Eu tô. Eu tô nessa... Olha, Ninha, a gente vai fazer uma brincadeira aqui hoje, tá? É, amiga. A gente trouxe você pro circo, porque a gente gosta muito de você. A gente sabe que... A gente quer muito você no programa com a gente. Eu sou ele. Eu quero entrar no picadeiro. Vamos dar um pulo junto? Você deve sair. Vamos. No picadeiro. Um, dois, três e... No picadeiro. Eu só vejo pessoas assim em filme. Jack Chan? Não, eu não sou Jack Chan, não. Não, não. É... Têm uns como dar um... Na volta com o meu amigo. Só pra gente... Só pra gente sentir a potência. Não, não. Calma, pelo amor de Deus. Vai. Pode dar uma caprichada. Isso, vai. Vai, 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 vai. Calma. Cadê? Não, foi. Quebrei não, quebrei não. Não, não, não. Você rompeu a moto. Quebrei não, quebrei não. Quebrei não. Olha o prejuízo que a gente deu. Eu não rompei não. Jack Chan, vem cá. Rapidinho. Essa moto, ela vai dentro do Globo da Morte. Então tipo, ela pode quebrar muito bem dentro do Globo. Também. E causar um acidente. Esse é o nosso grande risco do Globo da Morte. Que a gente mistura motos e máquinas com nossa vida. Então, nunca se sabe. Quem vai ficar dentro de quanta gente? A gente vai tirar zerinho ou um pra saber quem é que vai entrar. Vamos no zerinho ou um. A gente vai no zerinho ou um pra ver quem é que vai. Deixando bem claro que o Sajero não faz essas coisas, não é verdade? Porque são pessoas mais vividas. Não, você. Isso que eu não entendo. Espaço. Mais devagar. Espacito. 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 Foca aqui. Uno, dois, três. Zerinho. Perdeu. É você. Não, não, não. Eu botei. Não, não, não. Ninguém botou não. Você não viu. Não foi ele que perdeu. Perdeu, perdeu. É você que vai... Uó. Você perdeu. Tem que aceitar. Eu vou fazer o quê? Você vai ficar ali. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele vai sentado aqui atrás. Rodando o globo. Não. Tem coragem? Não. Tem, ele tem coragem sim. Nossa, ela tá falando demais pra mim. São duas etapas. Mas primeiro, ele vai andar na moto com o DB dentro do globo. No globo. E depois você vai ficar no meio do globo. E os motoqueiros, os mototaxistas vão ficar tudo... Não. Amor, quer tirar zero em um de novo? Aham. Vamos tirar zero em um de novo. Pra ser justo, vamos tirar zero em um. Não, vai. Zero em um. Não. Não. O que decidir agora vai ser... Vem, né? Vamos, zero. Peraí. Zero em um. Zero em um. Perdeu de novo. Peraí. Zero em um. Zero em um. Zero em um. Perdeu de novo, perdeu de novo, perdeu. Perdeu. Perdeu de verdade. Perdeu de verdade. Perdeu de verdade. Perdeu de verdade. Perdeu. da morte? Não irá acontecer nada com você, você está completamente vivo, só vegetando em terra. A morte é a consequência do fato da realização daquele momento, a morte representa a vida, que quando nós morremos, nós vivemos, então você vai continuar vivo do mesmo jeito, morrendo ou não. É porque não vai tu, morrer e vai viver. Porque quem estagiara aqui é você. Chegaram agora as mortes da mecânica recém, direto da mecânica, para saber se vai dar certo. Acho que vai dar certo sim. Porco-aranha, porco-aranha, pouco porco e mais aranha. A gente tem a conta deficiente, não tem problema não, aqui no círculo também tem vários. Tá pronta? Não, não tô pronto não, é sério. Pra você ficar mais tranquilo, vamos sair, vamos entrar no gol visto aqui, vamos rodar pra você ver, tá bom? Não quer abrir a porta mais. Não, não abre. Não quer abrir mais. Travou a porta. Por favor. Não quer abrir mais não, meu Deus do céu. Essa porta não tava aqui. Meu Deus do céu. Amiga, eu tenho castrofobia. É sério, travou a porta, pelo amor deus, abre. Ei, chama a mecânica lá pra puxar. Meu Deus do céu, chama alguém pra puxar. Meu Deus, eu vou odiar ficar muito tempo aqui presa dentro desse globo, assim, sozinha com esse homem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus, me tira desse globo da morte. Abre aqui, abre aqui. Abre amigo, abre. Chamo, chamou. Gente, chamou, chamou, chamou. Sério? Só se lhe der um beijo na boca dele, aí abre. Se beijar, ele abre. Ju, é sério mesmo, é? É sério, bicha. Mas por que lá dentro, hein? Porque, justamente, não adianta te botar aqui fora. Não vai ter feito a matéria. O povo de casa, o povo que tá em casa quer ver a morte, quer ver a morte passando aqui pela tua visão. Não, Bia, é sério. Olha, eu juro a você. Por mim, eu ficaria lá dentro de boa, tranquilo. Eu juro, isso seria uma coisa que eu faria pelo programa, tranquilo. Entendeu? Tranquilo, de boa mesmo. Porque a gente fez uma disputa, quem perdeu foi você. E Flavinho disse pra gente, o estagiário aqui é day base. Não é jurema nem mim. Veja bem, a gente já fez muita coisa por esse programa. Aham. A gente já fez muita... A gente já fez muita coisa. Se eu for contar contas que eu já desci na caixa d'água. Eu já perdi 15 quilos em um mês. Eu já perdi 22 em um mês. Não tem diferença na matéria. Sério, Bia, é sério. Tem que esperar um pouquinho, porque tem umas as motos que tão falhando ali. Mas... A moto tá falhando. Mas... Não. Quem que vai? Tá lá no meio. É ele. Mas vai dar... Até de idioma eu já mudei. Você percebe que eu tô falando português. Vai ser você? Tá. Depois nós vamos conversar e... Tem que trazer um... Dá uma paradinha aí, rapidinho. Traz uma carta de autorização. Mas... Falando sério, Resson. Não precisa nem... É moto. Então tem a falha humana e tem a falha mecânica. A falha humana acontece. Mas nós somos profissionais. A falha mecânica... De verdade mesmo. Nós não temos o que fazer. O nome já fala. Gluto da morte. Não é que ninguém vai morrer não. Mas se as motos, caso caírem... O circo não pode ficar responsável. Porque são vocês que... Estão querendo botar ele lá no meio. E é o desafio, né? Como é o nome do programa lá de vocês. Agora é agora. Então... A nossa parte nós vamos fazer. Só quero que ele assine um papel só e pronto. Eu vou lá buscar. Um amigo, já aconteceu alguma coisa séria? Já. Eu quebrei cavícula, costela, já perfuraram o pulmão. Faz parte. Mas pode ficar tranquilo. Tem a falha mecânica... Eu não vou ficar tranquilo. Eu fico furando um rins, um pulmão. Vou ficar tranquilo como... Eu vou lá buscar uma velha e eu já volto, tá? Tá bom? Tá, tá bom, tá bom. Vai esperar, né? Vai esperar. Liga, liga. Faz tudo pelo programa. É sério. Eu... Ó... Eu acho que a gente tem que fazer um... Não tem... A verdade. Não sei. Pô! Mentira, velho. Irmão, como é que tu solta um peido assim? Foi sem querer. Ó, a fumaça aqui na calma... É mais um peido. Que pariu, velho. Isso é muito nojento. Isso é muito ceboso. Tchau.